Hey Otaku, beleza? Eu sou o Gushi, e hoje a gente vai falar sobre o episódio 134 de Boruto. Bom, o episódio volta de onde para o anterior, com Konohamaru Mojin lutando contra o Victor, e agora a gente tem a presença de uma nova árvore divina ali, e os planos do Victor são revelados. O Victor, durante o episódio, explicou que aquela árvore que apareceu no episódio passado, realmente era um fragmento de árvore divina, que ele pegou durante a guerra no campo de batalha. Ele reativou esse fragmento para conseguir o fruto de chakra. E durante a luta ali no início do episódio, a gente viu o Mojinu se tacando na frente de Makunai para proteger o Konohamaru, e o Konohamaru, na explosão de raiva ali, atacou a Hazenga na árvore divina e destruiu um dos galhos ali dela, e eles conseguiram fugir da fuga ali do local. Senão, eles teriam entrado naquele meio Tsukuyomi ali, onde a árvore começaria a sugar a energia vital deles. E aí, o Mojinu e o Konohamaru se separaram. O Konohamaru pediu para o Mojinu sair ali daquele lugar e levar o Sr. Fedel com ele, e o Mojinu não queria ir, mas o Konohamaru insistiu e ele acabou indo. E aí, o Konohamaru resolveu peitar sozinho ali o Victor e a árvore. Só que, quando ele resolveu isso, a Sarada e o Boruto chegaram lá no local. Foi uma entrada muito da hora, que o Boruto chegou dando cunhaizada lá nos bagulhos da árvore, e a Sarada chegou tacando Katon, foi uma cena muito da hora, que vão no Sharingan. E aí, os três apanharam para o Victor. É, os três tomaram logo uma espada de vento do Victor e foram jogados longe. Aí, teve toda a explicação que eu expliquei no início da árvore divina, e o Victor separou o Konohamaru e o Boruto e a Sarada. Bom, ele ficou contra o Konohamaru, e o Boruto e o Sarada caíram num local diferente ali, onde quem estava esperando eles era o Jipa. Então, agora teremos Victor contra o Konohamaru, e o Boruto e o Sarada contra a Jipa. Aí, tem aquela provocação que o Boruto faz para o Jipa, que vai mandar ele para o céu, e o Jipa fala que vai matar eles. E até é rico quando o Boruto fala que vai mandar ele para o céu. Enquanto isso, o Mugini está dando fuga junto com o Sr. Feudal, e acaba encontrando a secretária, a secretária do Victor. Aqui no episódio passado, a gente viu ela e ficou aquele negócio, será que ela é perigosa, será que não? E, bom, o Mugini deixou lá o Sr. Feudal no canto, e resolveu peitar a secretária, né? Só que antes mesmo deles começarem a luta, apareceu dois seres encapuzados. Esses dois encapuzados pareciam ser pessoas perigosas, e em poucos segundos, eles evaporaram a secretária. Aí eu olhei e pensei, pô, é um membro da cara. Eu não achei que eles iam revelar. Aí, de repente, pá, tirou o capuz. Era quem? Nada mais, nada menos que... Tio Orochi. Sim, vocês veem como o poder do Tio Orochi está muito forte, pessoal. Ele eliminou a secretária, que parecia ser uma ninja experiente, em questão de dois segundos. Ela sumiu da tela. Não dá nem para entender o que ele fez com ela, ela só sumiu, desintegrou. E aí eles apagaram o Mugino, e parece que o Orochimaru está interessado naquela árvore que está ali para as experiências dele. Parece ser uma pesquisa interessante para ele. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Pode ser que a participação do Orochimaru nesse arco tenha alguma relevância, já que ele é um ninja que normalmente não costuma passar em branco quando aparece. Então pode ser que ele acabe atacando o Victor e protegendo o Konohamaru, talvez. Vamos ver. Como eu disse nos episódios anteriores também, o Orochimaru está bem ativo na obra, então pode ser que ele acabe sendo utilizado para várias coisas no futuro. Como eu disse, ele tem era Tensei, ele tem experiência com várias pesquisas que ele fez com Manos, ele sabe jutos proibidos. Então ele é um ninja muito versátil, muito bom de ser utilizado. Se ele estiver do lado de Konoha, ele vai ser uma grande arma para Konoha. E bom, quanto à Árvore Divina, foi revelado no mangá alguns segredos sobre ela, eu vou deixar aqui no card aqui para quem quiser ver. E esse episódio deixou claro algumas coisas para a gente, pessoal. A primeira que eu falei antes, a Árvore Divina pode ser ressuscitada. Sensei Kujube, que é mais uma curiosidade sobre ela, que só com o fragmento o Victor conseguiu replantar ela, em teoria, lógico, muito menor do que o normal, mas já sugando a energia vital, e como o próprio Victor diz, pode dar fruto. Que o Orochimaru é muito forte, e a gente viu que ele está mais forte ainda, agora do que no passado, e que agora a gente vai ter um embate muito louco entre o Konoha e o Victor, já que eles estão sozinhos, e o Victor claramente é muito superior ao Konoha. E então a gente não sabe como o Konoha vai conseguir derrotar ele. Mas a melhor parte do episódio, é a gente ver que o Boruto e a Sarada vai ter a revanche contra o Deepa. Lembrando que agora o Boruto tem o novo Rasengan, que eu também fiz um vídeo, vou deixar também aqui no card, e a Sarada treinou muito com o Sasuke para conseguir dominar o Sharingan. Então a gente pode ter a evolução do Sharingan e da Sarada nessa luta. Lembrando que no mangá ela já está com três tumores, só esperando algum gatilho para despertar o Mangekyou, que pode ser com a morte do Naruto. Então, esse próximo episódio, o 175, pode ser que traga muitas novidades para a gente. Além dessa evolução, dessa revanche com o Deepa, a gente vai conseguir ver alguma morte de alguns personagens. Lembrando que o Deepa também morreu no mangá. Ele morreu em poucos capítulos ali, logo quando ele apareceu, ele morreu logo em seguida. E pode ser que seja depois desse arco que ele já morra. Então a gente vai ter a primeira apresentação também do Kashin Koji. E o anime de Boruto cada hora vai esquentando mais. Para quem reclamou muito no início do Menino Mimado, agora ele está amadurecendo e ficando muito, mas muito forte. Além disso, ele agora parece que perdeu o medo de lutar, o medo de tudo. E está sendo muito importante essa evolução do Boruto e da Sarada agora. Além da mentalidade, ele está evoluindo também o poder dele de fogo. Então provavelmente em breve a gente vai ver um Boruto e da Sarada muito, mas muito mais forte. Ainda mais quando o Boruto começar a dominar o karma no anime. Vai ficar uma animação muito maneira, pessoal. Então só temos a guardar. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, clica nos cards aqui para ver os próximos vídeos se você tiver interesse. E é nóis. Falou, um beijo, abraço e fui!